Fala, empreendedor! Bem-vindo a mais um vídeo do canal Arquivo de Negócios, o seu canal número 1 para trazer assuntos relacionados a empreendedorismo e negócios. No vídeo de hoje vamos te contar sobre a verdade não falada da saída da Ford no Brasil. Mas antes de começar eu só vou te pedir para deixar o like e se inscrever no canal, garantimos que você vai gostar do vídeo e nos ajuda bastante. No dia 11 de janeiro de 2021, a Ford, uma das maiores empresas automobilísticas do mundo, anunciou o encerramento da produção de seus veículos no Brasil. Apesar de ter sido uma notícia já esperada por causa de boatos no ano anterior, o encerramento da marca no Brasil gerou diversas dúvidas sobre o motivo pelo qual a empresa adotou essa decisão. A multinacional operava uma fábrica de veículos de camassari na Bahia, além de outra de motores e transmissões em São Paulo e uma unidade no Ceará. E devido à decisão de fechamento, as três concessionárias encerraram seus trabalhos, ocasião que acarretou em mais de 5 mil trabalhadores desempregados, um número que pode chegar aos 12 mil se considerarmos os trabalhos informais. O fato do fechamento das portas da multinacional no Brasil gerou uma grande revolta nos colaboradores, e muitos entraram em greve depois das demissões feitas pela empresa. A mobilização teve seu início com sindicalistas e trabalhadores na porta da montadora, isso depois da demissão dos trabalhadores. A decisão foi anunciada no dia 11 de janeiro por meio de um comunicado à imprensa. As principais justificativas apresentadas no comunicado oficial para a saída da Ford no Brasil foram a continuidade do ambiente econômico desfavorável e a pressão adicional causada pela pandemia do Covid-19, resultando em anos de perdas significativas. Ou seja, a montadora não estava vendendo o suficiente para continuar suas operações. Mas se estamos falando de uma das maiores empresas de carros que revolucionou o mercado, será que esse foi realmente o verdadeiro motivo para a Ford fechar todas as suas portas no Brasil? É fato que a Ford foi pioneira em várias contribuições para a indústria automotiva. Ela foi fundada em 16 de junho de 1903 por Henry Ford e outros investidores. A empresa foi criada para produzir carros acessíveis ao público e desde então cresceu mundialmente. Ela foi a primeira fabricante de carros do nosso país e chegou ao Brasil em 1919, quando um representante da empresa abriu uma fábrica na cidade de São Paulo. É possível pontuar diversas contribuições para a indústria feitas pela marca. Inclusive, a Ford foi a primeira empresa a implementar a linha de montagem de produção em massa, que permitiu que os carros fossem produzidos mais rapidamente, de forma barata e em grandes quantidades, tornando eles acessíveis a uma maior parte da população. Essa ação foi criada por Henry Ford no início do século XX e era um modelo industrial que ficou conhecido como Fordismo. O Fordismo funciona como uma linha de montagem, na qual cada tarefa é executada por trabalhadores especializados. Cada trabalhador executa uma parte específica da tarefa, para que assim cada um deles se especialize em sua área e realize os processos com mais agilidade e eficiência. Quando a tarefa é dada como concluída, a peça é passada para o próximo trabalhador. Uma abordagem revolucionária, não é mesmo? Já que esse processo permitiu que a Ford produzisse carros mais rapidamente e a um custo mais baixo, levando suas produções para boa parte da população. Além disso, essa ação influenciou outras indústrias, como a das telecomunicações, que também se beneficiaram do sistema de produção em massa. A Ford também implementou carros com motores de combustão interna, transmissões automáticas, travões a discos e outras tecnologias modernas para a época. E com a introdução de métodos de qualidade e processos para melhorar a qualidade dos seus carros, ela garantiu a satisfação de muitos dos seus clientes. O investimento em pesquisa e desenvolvimento também é um ponto a se destacar. A Ford sempre investiu nesse sentido para melhorar as suas tecnologias existentes e desenvolver novas técnicas automotivas, se tornando assim pioneira na inovação, tanto na tecnologia como na produção durante muito tempo. Afinal, tudo o que Henry queria era otimização, padronização e agilidade na produção. E como vimos, ele conseguiu. Sempre de olho na concorrência, o empresário tratou de acelerar ainda mais a sua produção de carros. Para isso, ele deu fim à parceria com intermediários, comprou áreas verdes, diversas minas de ferro e carvão, ferrovias e até uma frota de navios para que pudesse exportar seus veículos. Em 1918, a Ford deu início a um verdadeiro império, empregando mais de 20 mil funcionários que fabricavam cerca de 6 mil carros por dia. Além disso, a empresa também passou a fabricar ônibus, caminhões e tratores. Até que pareceu um novo modelo de produção, chamado Toyotismo, que claro, foi criado pela fabricante japonesa Toyota. O Toyotismo também foi um grande avanço na indústria automotiva, porque permitiu que as empresas produzissem carros ainda mais rapidamente, com maior qualidade e custos reduzidos. Devido a toda essa inovação que se sobressaiu ao modelo da Ford, a Toyota substituiu o modelo mais antigo e hoje é considerada a montadora mais valiosa do mundo, o que com certeza afetou outras marcas como a Ford. Antes de continuar, deixa só eu te contar como eu venci o cansaço e consegui me tornar mais produtivo nos meus projetos e negócios. Você se sente cansado constantemente? Então saiba quem é seu maior vilão. Um cérebro mais ágil engrandece seu futuro. Só que pra isso você precisa ir além. Você precisa se destacar dos demais, ultrapassar a concorrência e ser diferente da grande maioria. Ser muito mais ágil, com raciocínio rápido, lógico e com ideias geniais. O mundo não tem espaço pra pessoas medianas. E hoje você tá diante de uma das maiores oportunidades. Se você tá aqui é porque você é diferente. Significa que você quer muito mais do que você tem hoje. Só que como todos sabemos, nem sempre a energia e disposição acompanham você. Muitas vezes você sente um cansaço mental e físico mesmo acabando de acordar. Já chegou a sentir uma falta de ideias? Pois é, eu também já passei por isso. Mas o Focus Booster vai mudar isso na sua vida agora. De forma 100% natural, Focus Booster vai fazer seu cérebro trabalhar como nunca. Em poucas semanas você vai sentir a sensação que os grandes sentem. Pouquíssimas pessoas hoje sabem o poder que os nootrópicos têm. Poucos sabem o segredo que é ter um cérebro 10 vezes mais poderoso que o normal. Muito mais rápido e potente do que o da grande maioria. Por isso são poucos os que se destacam dos demais. Atropelam a concorrência e estão sempre um passo à frente. Seu foco vai mudar. Suas ideias vão surgir de forma tão rápida que nem você vai acreditar. Nos últimos três anos, a crise sanitária e a paralisação da fabricação de insumos desestabilizou o mundo todo. E uma das indústrias mais afetadas foi a de chips semicondutores, que são muito importantes para a fabricação de automóveis. A Ford foi uma das empresas que mais foi afetada pela falta desses insumos. Entretanto, a receita da empresa ainda foi superior a 137 bilhões de dólares em 2021. Vendo esse número, parece que não existiu uma crise muito grande. Mas esses resultados ainda estão 17% abaixo dos números obtidos antes da crise mundial. O fato é que a Ford vai mal no mundo todo, fechando suas portas até mesmo na China, em que registrou um prejuízo de 600 milhões de dólares. Já na América do Sul, a empresa registrou um prejuízo de 500 milhões de dólares. Mas a Ford ainda é muito forte nos Estados Unidos, especialmente porque americanos preferem SUVs e picapes. Com tantos resultados ruins, a Ford decidiu entrar totalmente no mercado de carros elétricos, investindo 7 bilhões de dólares para esse projeto que, segundo a marca, é essencial para recuperar um bom local no mercado. A realidade é que a decisão da Ford se deve a diversos motivos, como a crise econômica do Brasil, aprofundada pela crise da pandemia da Covid-19, e fatores de erros de gestão, como a dificuldade da montadora americana em se manter competitiva frente a concorrentes e as transformações tecnológicas pelas quais passa o setor automotivo no mundo. O custo Brasil, o conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas e econômicas que atrapalham o ambiente de negócios no país, também fez parte dessa decisão. A Ford possui uma variedade de custos associados à produção de carros no Brasil. Esses custos incluem os custos de materiais, o custo de mão de obra, o custo dos insumos, os custos de transporte, os custos de armazenamento e os custos de marketing. Além disso, a Ford também deve pagar impostos e taxas, bem como o custo de licenciamento e manutenção. E esses custos são geralmente mais altos no Brasil do que em outros países. A rescisão de 2015, por exemplo, para o setor automobilístico foi um período difícil, porque muitas empresas foram forçadas a demitir trabalhadores e fechar fábricas para reduzir custos no Brasil, incluindo a Ford. E os principais impactos da época, como a inflação, ainda estão presentes nesse ramo. Além disso, em uma carta às concessionárias obtidas pela Globo, a montadora comenta que os negócios no Brasil estavam em queda e estavam recebendo auxílio de caixa da matriz nos Estados Unidos, para que pudessem se manter, o que acabou se tornando insustentável. E segundo os dados divulgados pela Fena Brave, em 2020 a Ford ficou em quinto lugar no ranking das maiores montadoras do Brasil, ficando atrás da General Motors, Volkswagen, Fiat e Hyundai. Essa queda vem acontecendo desde 2016, quando a marca começou a perder espaço para as montadoras asiáticas, algo que tende a se agravar ainda mais, já que depois que a empresa se tornou importadora, viu suas vendas despencarem 72,9% do mercado. E você? O que você acha da saída da Ford do Brasil? Conta pra gente nos comentários! Se você é empreendedor gostou do conteúdo do nosso canal Arquivo de Negócios, deixa o like, se inscreve nele e comenta aqui embaixo temas relacionados a empreendedorismo e negócios que vocês gostariam de ver. O apoio de vocês é muito importante para a gente dar continuidade ao nosso trabalho. Também deixamos alguns livros bem na descrição do vídeo para ajudar na sua jornada. Até a próxima!